Hoje nós iremos falar de um perfume extraordinário, uma fragrância perfeita para o nosso clima aqui no Brasil. Um perfume que tem frescor e ao mesmo tempo sensualidade. Aliás, esse é um dos tipos de perfumes que a gente mais usa ao longo do ano. Tô falando dele, galera, Jimmy Choo Man Blue, mais uma descoberta que eu fiz, né? Um perfume fora do radar que eu realmente não conhecia muito, não dava nada, mas me apaixonei. Tanto que eu trago para vocês hoje uma resenha completa desse cara. Para saber tudo sobre ele fica até o final deste vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram. E participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Você pode comprar os perfumes da marca Jimmy Choo num preço top, galera. Pois é, esse perfume aqui importado de 100ml na versão tester, ele vem desse jeito aqui, tá? Com tampa, desse jeito. E a caixa dele, eu vou deixar na tela para vocês verem a imagem aparecendo aí. Vem nessa caixinha branca, desse jeito, o perfume é 100% lacrado, nunca usado, beleza? Vem aqui com esse selo atrás, que pode ser removido. O perfume tester lá no site da EMI tá saindo R$280,00 no tamanho de 100ml. Gente, é um preço extraordinário. Tem perfumes do Boticário, tem perfumes nacionais que custam R$240,00, R$230,00. Ou seja, você vai ter aqui um perfume importado, de muita qualidade, que fixa muito bem, projeta muito bem. O cheiro é maravilhoso, diferente, por R$280,00 no tamanho de 100ml. Se for pagamento no Pix ou Boleto, tem desconto de 5% ainda. Então, vai sair R$28,00... Não, é R$15,00 de desconto, mais ou menos, né? R$13,50,00, então vai sair por R$270,00, por aí, R$268,00, mais ou menos por aí. Preço muito bom, por ser um perfume importado de grife, de Michoua, uma grife inglesa muito top mesmo, de Londres, com muita qualidade, tá bom? Sem mais delongas, então, vamos aqui para esse momento que todos esperam. O momento de borrifar esse perfume. Então, vem comigo aqui. Aliás, olha o borrifador dessa casa. Eu vou até vir para o lado para vocês verem aqui, ó. Gente, o borrifador da Jimmy Chou é de outro planeta. É um dos melhores borrifadores que eu já vi na perfumaria, tá bom? Vem comigo aqui, bora lá. Uau, galera do céu. Pensa num perfume top, cara. Um perfume diferente, com frescor e com muita sensualidade. É esse perfume aqui. Uau, uau, uau. Cheiro extraordinário. Então, galera, eu quero explicar para vocês aqui quais são as notas que você vai encontrar nessa fragrância. E que você vai sentir ao borrifar o Jimmy Chou Man Blue. Primeiramente, na abertura, uma nota de lavanda. Uau, que eu quero dizer para vocês que é uma das minhas notas prediletas da perfumaria. E aqui a gente tem uma lavanda de muita qualidade, trazendo uma pegada aromática, confortável. Um cheiro de limpeza, de banho tomado, espetacular. A gente tem também aqui, ó, sálvia junto com a lavanda, tá? São duas primas, né? A sálvia bem mais verde, mais picante. E a lavanda mais limpa, mais confortável. As duas aqui presentes, trazendo um lado aromático bem marcante para esse perfume. Então, o frescor dessa fragrância é proveniente de notas aromáticas. Esse cheiro de campo, de conforto, né? E ao mesmo tempo, um lado picante na abertura. Provocativo, picante, que vem tanto da sálvia quanto da pimenta preta. Que é muito evidente aqui também. Trazendo um cheirinho de tempero, uma proposta mais sexy, mais quente também para esse perfume. Agora, gente, o grande segredo, o grande lance dessa fragrância é que ele traz muito frescor nessa abertura. Também tem aqui uma bergamota que eu esqueci de falar. Que traz uma pegada cítrica, bem fresca, bem aberta. Mas o grande segredo dele, como eu estava dizendo, é que ele tem também notas quentes. Então, esse perfume mistura elementos de frescor, como a lavanda, como a bergamota. Esse toque aromático com elementos quentes, intensos, mais noturnos, mais sensuais. Então, ele se torna um perfume moderado, galera. É difícil ter um perfume que não é nem fresco, nem quente, né? Aliás, essa fragrância, ela consegue equilibrar os dois. Ela tem muito frescor, dá para usar no calor, no verão. E tem muita sensualidade também. Essa nota que traz a sensualidade aqui é a nota de couro, galera. É um couro que remete à jaqueta, a banco de carro novo, sensacional, viril, quente, intenso, sexy. E ele dá um contraste tão grande com aquela abertura de frescor que a gente tem na lavanda, na sálvia. É um grande contraste, realmente espetacular, tá? Fora isso, ele tem também ambergris. Tinha que ter ambergris, né? Aqui a gente vê o ambergris pela nota de ambroxan, que é uma nota sintética que simula muito bem um cheiro animálico, um cheiro de pele afrodisíaco e sensual. E ele traz também aqui uma pegada frutada, bem suculenta, de maçã e abacaxi, galera. Trazendo um lado mais adocicado, um lado muito envolvente. É fantástico. Apesar de ter o abacaxi aqui e ter ambergris, não lembra o Aventus, tá? É diferente do Aventus, beleza? E agora na base a gente tem uma nota maravilhosa de baunilha. Olha, gente, essa combinação de baunilha com couro, junto com aquela abertura fresca, né? De lavanda, de sálvia, de bergamota, é fantástica. Como eu disse pra vocês, a gente tem aqui um perfume assinatura. Um perfume versátil que pode ser usado em diversos momentos. Pra você que quer economizar e comprar um perfume pra tudo, fica aqui uma excelente fragrância que se encaixa em vários tipos de ocasiões. Esse perfume tem também a nota de sândalo, que reforça o aspecto amadeirado, trazendo aqui uma cremosidade. Juntamente com vetiver e patchouli, que reforçam ainda mais a base amadeirada, florestal desse perfume. Tem um cipreste também maravilhoso aqui, que remete a uma floresta matinal, nevoada, um frescor de floresta. É incrível, gente. Ele combina elementos amadeirados, frescos, com aromáticos aqui confortáveis, algumas frutas e essa pegada quente de couro e baunilha. Um perfume espetacular que superou as minhas expectativas. Quando esse perfume chegou, eu confesso pra vocês que eu olhei e falei, ah, sei lá, Dimichu, será que é bom, será que não é? Eu não conhecia muito a marca. Aí fui me aprofundar na história de Dimichu, na qualidade dos produtos. É uma marca de alto nível. Uma marca tipo Gucci, Hermes, uma marca de alto nível, tipo Burberry. Uma marca londrina, da Inglaterra, de Londres, de muita qualidade. Eu realmente, como minha mãe fala, paguei a minha língua. Os produtos são incríveis. Inclusive eu conheci mais dois da Dimichu, que é o Man e o Man Intense. Teremos resenha deles aqui também, tá? Quero mais uma vez mostrar pra vocês aqui o frasco. Ele tem essa pegadinha de couro em volta da tampa. Muito bonito o frasco, tá? Super chique, bem minimalista, sensacional. E agora vamos falar de ocasiões, tá? É muito fácil definir ocasiões pra esse perfume, porque ele é um perfume assinatura. É uma fragrância pra você levar pra qualquer momento, tá? Eu não vou dizer que ele é um perfume pra esporte, pra academia, porque ele não é um perfume assim... Ele tem um certo... um toque de elegância. Ele tem aqui uma postura e um estilo olfativo que ele remete a momentos um pouco mais... Vamos dizer, não vou nem dizer formais, mas um pouco mais importantes. Não que não seja importante a academia. Mas eu vou explicar. Por exemplo, ó, pra faculdade é um bom perfume. Porque ele é... ele tem frescor, ele vai te manter confortável e tem sensualidade também. Ainda mais se você namora na faculdade ou tá afim de uma garota. Enfim, é uma fragrância legal pra você buscar essa sedução, ok? Então, ele tem sensualidade e ele tem frescor. Então, pra faculdade, pro trabalho, dá pra você usar no ambiente de trabalho tranquilamente. Seja um ambiente mais formal ou um ambiente de trabalho mais despojado. Tipo um ambiente artístico, né? Seja se você trabalha com teatro, com gravações ou com publicidade. Ou se você trabalha num banco como advogado. Pra qualquer tipo assim de trabalho ele se encaixa. Porque ele tem elegância, ele tem um cheiro de riqueza aqui. Tem sensualidade e tem frescor. Ele equilibra muito bem tudo, tá? É um perfume tipo um sovagem da vida. Tipo o Versace Dylan Blue. Aqueles perfumes que se encaixam em vários ambientes. Eu só não recomendaria ele pra usar muito assim. Tipo academia ou pra praia. Aí não tem tanto a ver porque ele não é tão fresco assim. A ponto de usar pra tipo assim... Ele não tem tanto essa vibe de praia. É isso que eu quero dizer. Tipo um passeio à tarde na praia. Um passeio no calçadão. Não tem muito essa vibe. Agora já uma balada summer rolaria. Uma balada à noite, tá? Vamos então enquadrar aqui. Se for ambiente um pouco mais assim escola ou trabalho ou faculdade. Dá pra ser de manhã à tarde ou até mesmo à noite. Pro trabalho também dá pra usar de manhã. Desde que tenha um pouco de formalidade. Por mais que seja um trabalho mais leve, ok? Se for pra balada à noite também dá. Mas principalmente baladas de verão. Também não recomendaria ele pra baladas de inverno. Aí já não é um perfume tão pesadão. Que vai se impor mais no inverno. Não. É um perfume de ambientes um pouco mais frescos. A partir de 20 graus acima. Deu pra entender? Acho que eu fui bem claro aqui. Nas ocasiões e temperaturas. Pra você entender mesmo. Pra que esse perfume é indicado. Então 20 graus acima. Baladas noturnas. Faculdade ou trabalho. Ou um passeio no shopping. Enfim. Ele é versátil. Dá pra você usar em vários momentos que você tiver. Ok? Até dá pra você usar numa tarde pra noite na praia também. Beleza? Um passeinho. Um passeinho. Eu ia falar um passeio naquelas feirinhas. Eu falei um passeinho. Um passeio à noite na praia. Ou até mesmo no entardecer pra noite. Pra tomar um sorvete. Até rola também. Beleza? Porque ele tem frescor. Performance dele é muito boa. Me surpreendeu. Não esperava que fosse fixar tão bem. Fica em torno de 8, 9 horas na pele. Super performance. Com projeção de 2 horas e meia. Moderada. Moderada. Ele chama atenção. Marca presença. Mas também não é invasivo. Tá? Não é aquele perfume super forte que vai incomodar as pessoas do seu lado. Essa foi a resenha completa do Jimmy Choo Man Blue. Uma resenha aqui bem cheia. Com bastante informações. Porque é um perfume, entre aspas, complexo. Com bastante notas. É um perfume que vale a pena ser bem explicado. Não esquece que você pode comprá-lo num preço top no site da M. por R$280,00, tamanho de 100ml na versão tester. O link tá aqui na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um beijo e até a próxima. Valeu!